o que é que a gente vai deslocar para a vida? O que é que a gente vai deslocar? O que é que a gente vai deslocar? Mas eles vão se amarrar até que eles se enganam! Isso é como um trial de classe de verdade E não... É assim, Monokuma? Não, não é assim! Não... Um desenvolvimento assim, pode limpar as coisas um pouco! Sim, eu concordo Exatamente Eu te odeio com o Kate Era claro que ele ia fazer isso Não só qualquer cubspad, mas o que foi dado para a nossa última vítima, Ryoma Quando nós começamos a investigar, eu fui direto para o seu quarto para cobrá-lo Então, não foi o culpado que levou o vídeo da sua sala, foi você E a razão por que eu trouxe isso apenas por esta ocasião é... Porque um desses dois tinha o vídeo de Ryoma Ok, talvez não Um desses dois tinha o vídeo? Talvez o Kaito ou a Maki? E para nós descobrirmos isso, nós precisamos saber quem esse vídeo de motive O que o vídeo pertencem a mim? Faz uma ideia, todos! Quais o vídeo de motive que Ryoma tinha? O vídeo de motive que Ryoma tinha era do Kaito ou da Maki? Eu deveria saber a resposta Ah, eu tinha o vídeo de motive do Kaito, então... Só pode ser da Maki Mas isso não significa que ela seja assassina Eu espero Por favor, não seja Não, está muito cedo ainda na trial É... Maki 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 É sério Suichi Uhum Sim Você está certo E o que é isso? Que apenas porque a Ryoma tinha o meu vídeo de motive Isso não torna-me o culpeto Eu sei Hehehe Finalmente você disse algo Essa é a forma que uma debate deveria ser. Eu só trouxe o vídeo do motivo para você falar. Desculpe? Ok, agora que temos a festa de rodar, vamos ter você e o Kaito prontos para discutir. Lembre-se, se você não é o copo, isso significa que o outro é. Entendeu? Vamos começar essa debate de morte extrema! Ah, não. Ah, não. Não, não. Não. Ah. Não. Ah. ok é eu também não queria ficar muito focado em vocês dois apenas porque seria um problema isso poderia estar nos levando para a resposta errada talvez não eu achava que você tinha prova esse greito eu acho que não eu bati na minha cara com tanta força que vocês não tem ideia o que é lógico isso é mais difícil de compreender que o antigo de Koukichi você não é verdade você não pode ser tão estúpido, certo? você não conhece metade da minha estupidez você é um idiota Koukichi é um idiota ei, não me chamem de idiota enfim, eu e Maki não somos culpantes não há dúvida sobre isso, eu acredito em Maki você o que? você estragou tudo dizendo que era um palpite você acredita em ela? mas, baseado em que? você não está vendo esse roxinho fofinho dela, Koukichi? olé eu não tenho que basear isso em qualquer coisa não importa onde os pontos estão no final, a única coisa que importa é o que eu acredito, certo? não não o que eu acredito nisso, cara se eu acredito ou não se eu quiser acreditar ou não se eu quiser acreditar ou não não, velho, não é assim que funciona isso é a única coisa que importa não, não é estamos numa maldita class trial então, eu não tenho nenhuma evidência eu não acredito apenas uma conjeitura sem base mas, eu entendo de onde ele está vindo porque eu quero acreditar em Himiko também porque vocês dois são um bando de degenerados é isso, Tenko eu deveria considerar isso ué, o que? quer acreditar em alguém é um ato maravilhoso, sim mas, é um sentimento que não tem lugar em uma tribula de classe ele é um idiota, depois de tudo é ok ser um idiota só que você acredita em pessoas gente, eu disse não me chamar um idiota isso é verdade é verdade é verdade é verdade não é disso que uma class trial se trata você é suposto de pensar racionalmente e não pode deixar seus sentimentos interferirem em sua decisão isso é um total absurdo não tem jeito mas esse absurdo me salvou antes, não foi? foi nessa vez que o Kaito decide nos acolher é quando ele acreditou na gente ahn cara, eu quero confiar no Kaito, mas eu tô com muito medo de isso ser um capítulo 1 all over again e a pessoa que mais confiávamos era a culpada eu não sei se, eu não acho que seria tão óbvio assim, mas parece que tá sendo isso o caso se eu posso confiar na minha lógica então eu acho que eu deveria confiar nos sentimentos do Kaito também é isso vai funcionar afinal então eu acredito em Maki também o que? esse é o nosso Kaito, certo? fazendo-nos pensar com nossos corpos você também? como o detetive ultimado pode acreditar em alguém sem provas? mas não há provas relacionando Maki ou Kaito com esse crime eu acredito em Inocente até provado culpado porque, para agora, eles são Inocentes com o cara cara né chouichi eu sabia que eu escolhi um bom parceiro ahn Ahn e, por exemplo eu posso ser o ultimo detetive, mas eu estou em treinamento eu te disse, não tenho? eu sou apenas um aprentes eu sou umolved eu não sou um verdadeiro detetive ee, olha o cara dele How do you plan to get closer to the truth without suspecting either of them? Hmm. Unless you have evidence to the contrary, these two will remain suspect. So I just have to turn it around, right? Uh-oh. Huh? Pada. It's not like I owe that idiot a favor or anything just because he defended me. But that hopeless idiot may have encouraged me a bit. Seriously, enough's enough. Stop calling me an idiot. What are you trying to say, Maki? Yeah. I didn't want to say anything, but I can't stay silent forever. Será que ela tem um álibi? So I'll tell you. Oh, tell us what? I met up with Ryoma during nighttime yesterday. What? What the fuck? So Ryoma was still alive at nighttime? Pera, não. Isso ajuda-se. O time took place between 8 and 10 o'clock at night. Então significa que ele tava vivo depois disso. That's wrong, because I met up with Ryoma during nighttime. If that's true, then we have no basis for suspecting only Kaito and Maki. That's right. Everyone suspected them, because they know have alibi. That means me and Maki aren't suspects anymore. Uh, não, não necessariamente. Quit fucking around! You think I'm dumb enough to swallow that line of crap? Yes, this seems too convenient. But why did Maki wait until now to mention that? É, exatamente. Hahahaha, it's totally obvious. Maki's so desperate that she has to lie. Isso foi uma mentira A Maki mentiu para nós Não Olha esses olhos de princesa É verdade Mas não tenho isso que encarar os fatos Mas Por que a Maki diria isso agora? Entre todas as horas Eu também não consigo pensar em nada Se eu confio na sua inocência Então eu deveria confiar no seu testemunho Mas Será que eu deveria mesmo? Mano Eu não estou entendendo mais nada Ai meu Deus Parece que a votação terminou Agora os resultados Quem será o culpado? Você fez a escolha certa Espera um segundo aí Qual o resultado? A votação ainda não acabou Ah É Não se lembra Mola Esqueci Ah Não Ela ainda não acabou Você Não se lembra Mola Ah Droga Você está certa Eu fui tão tolo Eu me esqueço tão fácil Uau Eu não esperava que vocês Pudessem ficar tão animados Com uma pequena mentirinha Vocês são tão ingênuos Né Nem E fim Vamos pular logo essa class Trabalho no capítulo 3 Espera um segundo Nós temos que Nós iremos descobrir o culpado Ah É Quem matou o otário Ah Isso foi no capítulo 1 Papai Ah Ok Eu vou só seguir E agora Outra verdade revelada O que? Voltando ao capítulo 1 Capítulo 1? Se o capítulo 1 Eles não teriam se comer Por a competição O que? Depois desse filme terrível Eles não tinham outra escolha Uau O que significa isso? Significa que ele não quer Involver em outro argumento Como esse Eu não sei como Eu vou conseguir Traz isso De uma forma engraçada Mas eu vou fazer o possível Nós não deveríamos ouvir A qualquer coisa que Maki diz Ela só vai Arrar mais mentiras Mas se não Nós não perguntamos Para mais detalhes Como nós sabemos Para certeza? Eu já disse Nós não precisamos Eu amo mentiras Mentira, mentira Pantos no fogo Eu não sei Meu Deus do céu, cara Maki, só ignora Apenas ignorar Apenas ignorar Apenas ignorar O que você tem Apenas ignorar Eu estou tentando Ignorar ele também Mas Deve ter sido Um pouco depois Da noite Ele me visitou No meu labo de pesquisa Ele me queria mostrar O vídeo de motivos Que eu recebi Motivo? O vídeo de motivos? Se Ryoma Vem me perguntar Isso significa que você Tinha o seu Motivo de vídeo? Como eu me lembro Ryoma Tinha o seu Motivo de Maki É correto? Isso significa que você E Ryoma Recebamos O seu Motivo de Maki Tinha? Talvez Eu não Vejo O que eu recebi O que eu recebi Então eu não saberia Maki Maki Admitiu Antes Que ela Não Tinha 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 Por que Ryoma Pensou Que Maki Tinha Tinha Motivo de Motivo? Se ele Seguiu Seguiu Pessoal Ele Tinha 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 Não Ele Não Fez Isso Ele Ele Me Ele Provavelmente Não Ele Pessoal Vocês Também Ele Eu já Sei O que Ele Fez Então Quem Foi Que Que Tinha A Tinha Tinha Uma Pessoa Aqui Que Tinha A A A A A A A A É Você KOKICHI KOKICHI O KOKICHI É KOKICHI SACO 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 Então Você Viu O MOTIVO VIDEOS Você Diz RUYOMA Que MAKI HAD O SACO 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 Os homens ficam tão quietos, eles estão entusiasmados em uma mentira, ou pensam mentiras. O que aconteceu então, Maki? Depois que o Ryoma te perguntou por seu vídeo de motivo de motivo. Eu disse a Ryoma apenas para levar ela da minha sala. Eu mantenho a minha sala deslocada. O que? Ah, Maki, isso é super cuidadoso. Você não tem medo de alguém que te matasse no seu dormir? Dessa vez, eu tenho que concordar com o degenerado aí. Não? E então, o que aconteceu? Eu não sei o que aconteceu depois disso. Eu nem sei se ele viu o seu vídeo de motivo. Quando ele me perguntou, ele disse que ele me mostraria o meu vídeo de motivo em volta. Mas eu não estava interessada, então eu desculpei. E isso é praticamente tudo. Então você nem sabe se Ryoma viu o seu vídeo de motivo? Ele é um monte de criação. Cara... Se Maki se encontrou com Ryoma na noite, isso provou que ele ainda estava vivo então. Sim. O que significa que, mesmo que não temos alibis de 8 a 10, Maki e eu não somos suspeitos. Se essa história é verdade... É verdade. Não tem como eu não acreditar nesse rosto bonito. Minha nossa! Então, por que esperar até agora para trazer isso? É... Isso é estranho, mas... Você é tão fofinha! Eu tenho que concordar com a Kirumi. Eu tenho que concordar com a Kirumi. Bem... Pessoal... 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 Vamos acreditar no Maki. Ah, isso está esquisito, cara. Eu não posso só confiar nela, só porque ela é a coisa mais preciosa e fofa do Universo. Sim, sim, aqueles que acreditam serão salvados. Não, precisamos esperar. Há ainda mais para confirmar. Bem, então, por que não perguntarmos ao Kokichi? É... Mesmo que eu não queira mais ouvir a voz dele. Hã? O que agora? Você nunca respondeu a minha pergunta. Tã-tã-tã... Você era o que disse ao Ryoma que o Maki tinha seu vídeo de moda? É isso realmente importante? Sim, é importante. Porque se a Kokichi disser a Ryoma... É mais que a Ryoma tenha visitado o Maki durante a noite. Entendi. A resposta da Kokichi pode ajudar a corroborar a testemunha do Maki. Não, eu entendo! Eu quero a verdade. É... Bem, Kokichi? Você disse ao Ryoma? Desembucha, menino! Anda! Tira esse sorriso na cara e limpa esse suor! Você disse antes... Eu não quero morrer, certo? É... Anda, fala! Se você realmente não quer morrer... Então, o Maki mesmo vai te matar. Usa o turno dramático. Agora eu sou a pessoa pressurada pelo Maki. Ok... É verdade... Eu disse ao Ryoma... Assim como eu pensei. Isso não é uma coisa ruim, certo? Ele queria saber, então eu lhe disse. Você viu vídeo de todo mundo? Não, ainda não. Eu estava esperando até que nós fizesse... Um... 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 Porque todas as mentiras estão em contato. Então, o que é isso? Uma mentira? Ou não mentira? Ela não mentira! Você não pode ver apenas por olharem ela? Não, é tão fácil de ser feito por agora. Não, este é um mundo de mentiras e desculpas. Kimiko, isso me enxerga o meu coração ouvir você dizer desculpas coisas. Eu acho que a testemunha da Maki é desculpa. É muito mais conveniente para ela. Isso é difícil de determinar. A Maki está mentira. Como eu disse antes, um mentira como eu sabe a sua própria culpa. Eu não mentira. Eu encontrei com Ryoma durante a noite. Estou dizendo a verdade. Eu com certeza 100% acredito em você, garota. Foi o seu rosto que me ganhou. Enfim. Isso... É mentira ou é verdade? Essa é a hora. Isso vai mudar o destino inteiro desse caso. E eu... Eu disse que acreditaria no Kaito. Que significa que eu acredito na Maki. Isso significa que eu tenho que fazer de tudo para que estejamos na mesma página. Eu tenho que mudar isso aqui agora com o meu argumento. Assim como a Kaere fez. Eu acredito que eu tenho que fazer de tudo para que estejamos na noite. Hã? Pera, eu vou ter que... Mentir, talvez? Oh oh, isso não é legal. Eu sempre acredito que eu deveria mentir. Ah... Que monte de criação! Ok... Provavelmente. Eu acredito em você. Ninguém viu esses dois juntos? Hum... Tentamente eles já viriam para o próximo. Se ninguém puder provar que esta reunião aconteceu... Espera... Eu... Droga... Não! Ai meu Deus, eu estava... Ah cara... Eu não preste atenção. Eu podia ter parado melhor no tempo. Eu acho que era aquilo. O game é uma mentira! Não, com certeza era aquilo. Que ela fala do que... Meu Deus do céu! Que legal! Anda, 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 anda! É agora! É agora! Anda, que ruim! É agora! Ah meu Deus, não! Botão errado! É agora! Eu me sinto muito mal por isso. Minha nossa! Eu não acredito que estou mentindo de novo. Você pode não ser capaz de provar que eles se encontram... Mas eu posso provar que o Maki não esteja só. Como? Eu não sei! Mas nós temos que provar! Oh... Por favor, explique. É, por favor, Chuichi. Bem... O Kaito e eu treinamos juntos toda noite. Uhum... E ontem, por causa da reunião do Insecto, nós começamos tarde. Hum... Hum? Ah? Shhh... Deixa comigo! Ah, Kaito, não se preocupe. Você não precisa dizer nada. Tudo bem. De qualquer forma, nós estávamos fazendo alguns esclavos na rua da escola. Quando ouvimos duas pessoas falando... Ah... As pessoas falando? É! Claro! Nós conhecemos que um deles era Maki, mas nós não conseguimos pegar o outro. Não façam perguntas. Mas agora que eu penso sobre isso, deve ter sido Ryoma. Ah, óbvio! É claro! Como eu pude me esquecer disso? Uh... Talvez... Provavelmente... 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 Se você ouviu as vozes deles, então isso significa... Então Ryoma e Maki se reuniram? Eu não tinha que mentir. É... Claro! Não, não! Espere! Por que você estávamos nessa informação por tanto tempo? Ah... Porque até agora, eu não pensei que era relevante. Eu não tinha que mentir até agora. Agora, agora! Nós não sabemos se o Maki realmente estava falando com Ryoma, certo? Isso é verdade. Se eu tivesse pensado em mentir também. Mas... Mas, considerando as circunstâncias... Eu não posso imaginar que ele fosse ninguém além de Ryoma. Ninguém de nós estávamos falando com o Maki ontem, certo? Então, deve ser ele. E ninguém diz que você de repente lembra de falar com o Maki. É muito tarde para isso. E você também não confirmou quem o Maki estava falando com o momento? Se eu ouviria uma conversa no meio da noite, eu provavelmente teria que ver. Nós ainda estamos em parte de um jogo de morto, depois de tudo. Uou, uou! Tranquilo! Por que esse cara escuro? O Ryoma está realmente... Isso é meu maluco. Mas, não é realmente maluco para desistir, sabe? Eu não faria algo tão louco. De qualquer forma, eu sei que nós ouvimos essas vozes. Maki não está mentindo. E o Gonto vai acreditar em amigos. Você vai acreditar em ele? Só assim? Mas o Shuichi não tem razão para mentir. Sim. Se o seu maluco nos leva ao maluco, ele vai nos juntar em um sentimento eterno. Uh oh! Se ele deseja a morte, ele deveria ser capaz de acreditar em ele. Isso é certo. Você pode acreditar em mim. Meu Deus! Sim, você está certo. Eu acredito em ele também. Eu acredito em ele também. Ok, eu vou deixar você livre. Ai meu Deus, eu me sentiria muito culpado agora. Eu estaria tão surpreso se o Shuichi fosse um louco. Especialmente depois que a gente acredita em ele por tanto tempo. É... 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 Isso significa que todos os alibis não se importam, sim? Então... Todo mundo é culpado de novo? Então... Estamos de volta onde começamos. Que dor. Mas... É muito claro agora que o crime ocorreu após a noite de novo. É... Nós diminuímos ainda mais a janela de tempo que o crime poderia ter ocorrido. Mas então, quando foi o corpo de Ryoma colocado dentro do tanque piranha? Uh... Ué... A resposta tá óbvia. Bem... O gym está fechado na noite de novo. Então, deve ter sido na próxima manhã. Mas... Uh... Isso é impossível. Isso não é possível. Himiko e eu fomos na gym, lembra? Exatamente. Então... Nós pensamos que o corpo foi colocado no tanque piranha? Não, 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 não. A resposta é óbvia. Eu não acredito. Nós temos evidências para provar que isso aconteceu. Vamos lá, me deixa responder. E quando o culprado colocou o corpo no tanque piranha? Essa é minha chance. Vai! É agora! Isso! Quando o corpo do Ryoma foi colocado no tanque de piranhas... A Max estava com o Ryoma ontem à meia-noite, então... Não poderia ter sido antes do horário noturno. E também não poderia ter sido de manhã, então... Isso só nos deixa com... O único momento em que eles poderiam ter feito foi durante a noite de noite, hein? Exatamente. Porque... Bom... É contra as regras, mas é o único horário possível, então... Você se esqueceu de que o distrito não está aberto na noite, chico! Chico chico? Chico chico chico! Eu adoro essa cara no kaito, velho! Mas é... Ele sabe! Mas essa é a única possibilidade, porque na manhã já estávamos no gym. É impossível que eles se passaram sem você notá-lo. Ninguém pode se passarem por mim. Eu sou tão longe e longe como a Snoozing Sorceress. Que um título terrível para um guarda. Você é positivo que você não viu? Você não pode entrar no gym na noite. Mas ela estava na porta. Que horrível. Eu não acho. Ah, não. Não. Ah, não. Não, não. Oh, God. Então, a Academia Ultimate está orgulhosa de apresentar seus próprios, fenômenos. No trial grounds. Ok. Yippee. Nós estamos esperando por isso. Ai, meu Deus. Lá vamos nós. Nós temos que fazer essa coisa louca de novo. Ah, o Deus não aguenta mais editar isso. Parece que nossas opiniões estão separadas mais uma vez. Mas temos que focar nas nossas evidências para que o fato se torne mais claro. Tudo que temos que fazer é mostrar a eles e fazer eles aceitarem. Se eu não conseguir mostrar a verdade para eles agora. Então, a minha mentira teria sido para nada. Eu não vou falhar. É. Ok, vamos nós. Eu não gosto de editar quando a coisa muda, sabe? É um saco ficar editando quando muda o padrão da legenda. Mas... Essa é a minha parte favorita da trial, eu tenho que dizer. É muito maneiro. É muito simples, mas é muito, muito irado. E é super estiloso também. Então, eu até que fico mais feliz de ter que editar essa parte porque ela existe. Mas nós vamos nós. Cara... Ainda tem muitos vivos, eu sei. Que bom, mas... Isso não vai durar muito tempo. Ok. Que bom no corpo foi posto no tanque de piranhas. Eu tô do lado da Mac, que isso? Vamos lá, Mac. Ah, calma. Angie. Eu estava em frente do gym com os outros, antes do anúncio. Era impossível de alguém passar por ela. Olha... É claro que não! Química! Nós estávamos em frente da porta. Não há uma forma de que nós pudéssemos nos perder. Não há uma forma de que nós pudéssemos nos perder. Não há uma forma de que nós pudéssemos nos perder. Não há uma forma de que nós pudéssemos nos perder. Toma isso também! Os corpos provavelmente não aplicam aos corpos, sabe? É! Corpos são pedaços de objetos. Isso não importa! Isso não importa! De vários jeitos possíveis! O pool próximo do gym também está fora de limites na noite. Não exatamente, Gonta! Eu estou entrando no pool na noite, o que está fora de limites, não o pool em si mesmo. É! Mas devemos confiar a testemunha da Maki no primeiro lugar? É claro que sim! Acaba com ela, Temco! Porque nós temos a testemunha da Shuichi também! É! Não, 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 não. Não, 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 não! Acabou pra vocês! O meu lado é o de pessoas sensatas e com razão! Ai meu Deus! Ok, vai! Aceita isso! Foi durante o horário noturno! Não, não, não! Foi essa hora que o corpo do Rhenlon foi posto no toque de piranhas! É verdade que você não pode entrar na gym na noite! Mas um corpo poderia. Eu estou positivo que a janela foi como o culpado movia o corpo. Essa janela está mais alta do que a piranha-tangue, e está bem perto. As janelas podem ter sido feitas, mas a janela foi aberta toda a investigação. Isso significa que era possível colocar o corpo em a piranha-tangue da janela. Mas, eu também acredito que o pain dividindo a piranha-tangue foi set up antes. Isso certamente não poderia ser colocado em. Deve ter que ser colocado cuidadosamente. Se o culpado fosse colocar o corpo fora da janela... Não, seria simples demais. Sim, mas Gonta não fazia isso. Os garotos não colocaram os corpos. É. Ok, vamos esquecer. Eu sei, eles usaram a ladeira no gym. Hã? Você testou a ladeira enquanto investigava, Shuichi. Essa ladeira chegou na janela, certo? Então, o culpado só precisava colocar o corpo fora da janela para tirar a janela, certo? Eu acho que não é tão fácil assim, Andy. Porque se ele tava do outro lado, então... É. Eu acho que... Esse método seria impossível, porque... A escada não poderia ser usada... Para o crime desse jeito. Eu posso provar, porque... Ela não iria alcançar a janela do outro lado da janela. Do outro lado, sabe? Do ginásio. That's it! Porque ela tava em cima do palco! Eu me lembrei muito bem nesse detalhe. Eu me lembrei muito bem nesse detalhe. Se você usasse a ladeira no lado da janela, não teria que fazer. A ladeira não poderia chegar ao lado da janela quando estava no palco. Confirmado. Confirmado. A ladeira não tinha sido encontrada no dia, certo? A ladeira não tinha sido encontrada no dia, certo? Se o culprado usasse a ladeira no lado da janela, não teria que ter encontrado no dia. E aí não poderia ter encontrado no dia da janela porque é muito pesado. Então, Gonta usava usar sua ladeira para... ...a ladeira, ou a ladeira, ou algo... Seja ele não estava passada na ladeira. Ou ladeira. Eh. O corpo não poderia ter sido tirado no tanque de piranha para começar. Precisaria de ser colocado cuidadosamente, para evitar que a dor de escuro se mudasse. É, também tem isso. Entendeu, Musclehead? Mesmo se nós injetarmos tons de esteroides em você, seria impossível. Desculpa, você está certo. Não, não pede desculpa, coitado. Você não precisou me desculpar, Gunter. Como o culprado mudou o corpo da janela? Vocês nem sabem disso? Que um monte de malditos. Você tem a resposta, então? Mas, claro. Diga-lhe, Shuichi. Coloque-lhe com a truque. Ah, velho. Ai, meu deus, Kai, too. A minha reputação já era Eu não sei o que fazer Eu não pensei em nada ainda Droga Eu sou bom bastante pra isso Eu sou Eu sou bom bastante como detetive Eu não consigo Eu não consigo fazer isso Eu não acho que isso realmente importa como o corpo chegou no tanque piranha O que? Gonta acha que isso importa Nós não sabemos o truque do culprito Se nós descobrirmos Nós estamos se concentrados Não importa como foi feito Só quem foi feito Nós não devemos nos concentrar em onde encontramos o corpo Ela tem razão Em vez de Nós precisamos nos concentrar em onde ele foi morto Exatamente Ela é fofa, bonita, uma babá e é uma gênia Eu estava pensando em onde o suicídio ocorreu Exatamente, cara E nós estamos focando no lugar errado E nós estamos focando no lugar errado E nós estamos focando no lugar errado E ninguém percebeu isso ainda E você percebeu E você percebeu Bem, então, vamos discutir o crime sem descobrir quem é o culprito Ok Isso não é uma boa ideia para um robô A última vez que eu ouvi que uma boa ideia foi Quando o Nino me disse a me mover com ela A me mover contra o fino A me mover contra o fino A me mover contra o fino? Isso tem nome de filme Se pudermos determinar isso tudo Como isso começou, podemos determinar como isso terminou Sim É muito cedo para desistirmos agora Essa trial apenas começou Obrigado, Maki Isso foi um insight Sim Não acredito que você não percebeu isso Acho que é por isso que você ainda está um aprentes Ah, eu só vei sua vida agora há pouco mentindo, sabe? Você poderia ser um pouquinho mais grata, mas tudo bem, você é fofa Ai, caramba O que eu não faço com essa garota? Ok, Mil, você é um caso à parte Nós já conversamos sobre isso Não fica com ciúmes Ok Não, é claro que não Não, isso não faz sentido Cala, Bob, Candy É, exatamente Não tem nada em seu quarto que poderia coletar o suficiente de água Não tem um toalhado, não é? Não, um toalhado é impossível Não tem lugar onde a água é criada O único lugar que se encaixa é a pia Não, não é o único lugar, Himiko Isso é errado Eu sabia, cara, aquela pia Ela tinha que ter alguma coisa, sabia Ela é um trufol, é sóbvio O pia não poderia ter sido a cena do suicídio O Uyoma foi morto na noite É Não tem um toalhado é permitido na noite Então uma pessoa vivante não poderia ter entrado Um corpo morto é bom porque é apenas um objeto Mas se uma pessoa vivante entrar no pool Eu acho que eu poderia chorar Eu só leria isso em Danganron Era óbvio, cara Por que que eu tô surpreso? Ou seja, o somente que você quiser Eu vou chorar com você Nós podemos passar a noite juntos chorando E na manhã depois Eu vou escrever adeus no seu mirro e lipsticks Antes de eu sair Antes de eu sair Ok Só depois de você sair Eu percebo Quanto é que você realmente quer dizer para mim Está rolando aqui, gente Sério Sério Isso é isso Morteu no próprio laboratório, cara A algema no laboratório de Ryoma Há distintas marcas de rio Marcas de rio Marcas de rio Marcas de rio É E eu acredito que essas algemas foram causadas por... A algema dele Também estava arranhada Isso é isso Isso é isso Eu consegui As algemas Eles foram algemas também, correto? Correto Oh, sim Tipo, parece que eles haviam sido escravados contra algo Tem também o fato de que as algemas eram do laboratório de Ryoma As marcas de rio Vêm das algemas na mesma sala Mas aí vem a pergunta Como é que o suspeito conseguiu colocar as algemas nele? O tamanho e a forma das algemas são consistentes com as algemas Eu tenho certeza Hum 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 Como essas algemas eram do laboratório do laboratório? Eu não acredito Não, não é possível 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 Que menina burra Sim, mas eles foram apenas visíveis por um breve momento Quando Ryoma apareceu no laboratório Eu não acredito Andy, você Tava na sua frente Como você não reparou isso? Eu tenho certeza Que ele estava usando as algemas na época Todo mundo viu Os algemas foram deixados depois que as piranhas devouraram Ryoma Fiquei muito em choque nessa morte Cara, isso foi muito pesado Então, o culpado encurrou Ryoma e o derrubou em seu algema Sim Eu só não sei como ele prendeu o Ryoma na algema, mas é, foi isso que aconteceu O Ryoma deve ter sido bem gostoso Eles cortaram o seu corpo inteiro Armas, pernas, criação Isso é o mesmo desigualdade Eu não quero ouvir Aquela textura grátis com as partes gordas Ah não, cala a boca Por favor, parque Mas como o culpado encurrou Ryoma? Exatamente, como? Ele poderia usar o método de Shikuchi para sair Deve ser desmaiado Talvez ele tenha sido desmaiado Talvez ele tenha sido desmaiado É É C-c-c-c Mas não há uma maneira de ser certeza Agora que ele não é, mas os algemas Eu acho que ele foi desmaiado Eu acho que ele foi desmaiado Eu tenho certeza que o culpado entrou Ryoma por... Hum? Ah Ups Não tenha atenção no Lulomi O que? Eu estou apenas falando com mim WTF Quando você se fala com você Pretende que você está comendo E chegue com a boca fechada WTF 2 Ou seja Você terá uma boca cheia de pão de pão de pão de pão É tão desgastante que você rirá WTF 3? Então todos concordamos que Ryoma foi desmaiado na soca do alcanço do palco Certamente? Ah É Esse soca poderia ter mantido A água suficiente para fazer isso Quem é? Ok, eu estou chamando A escobose do palco é o palco do palco do palco do palco de pão 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 Esse é o maior segredo, Andy. É, na verdade, não está longe de tudo. Mas talvez seja mais acurado dizer que há um atalho. Havia um atalho? Onde está? A corte é a janela do ginásio da janela do ginásio. É verdade. Nenhuma das janelas da escola abriam. Apenas a janela do ginásio da janela do ginásio. E, além disso, a janela do ginásio enfrenta o pool. Você pode ver o gym direto. Você acha que um culpado derrubou o corpo da janela do ginásio da janela? Apenas a janela do ginásio da janela do ginásio? Eu acho que não teria sido assim, mas... Não, isso teria sido muito arriscado. Claro que não. Cala a boca, quer que eu não calma. Dizemos que tinha que ser cuidado para colocar o corpo dele. O ginásio da janela do ginásio estava muito alto para chegar do pool. Mesmo se uma usasse a janela. Isso é certo. Eu me desculpe. Eu tenho que ir em uma jornada para se refletir sobre isso. Não, está tudo bem. Não precisa exagerar também. Nós continuamos a acertar os endos, já que não sabemos como o corpo foi derrubado no ginásio. Bem, isso realmente não nos deu alguma informação sobre o crime. Aqui, me deu uma luz. Não necessariamente nós aprendemos muita coisa importante com essa informação. Agora eu tenho certeza que a cena do crime foi no laboratório do Ryoma. E o caso pode estar próximo de ser solucionado. Para podermos determinar como que o corpo do Ryoma foi da cena do crime até onde nós encontramos o seu corpo. Vou ter que descobrir como que ele foi do terceiro andar até a janela do ginásio. Ok, então. Eu tenho que analisar todas as possibilidades para encontrar a mais provável. Vamos... Ué, what the f... Hã? Taxi Drive? Que isso? Hã? Ué? Eu estou pilotando um carro. Ok. Eu gostei muito de... Isso é um substituto para aquele do skate, cara? Que irado! É impossível me dar mal nesse jogo. Eu era um ótimo jogador de Need for Speed. Na verdade, eu era péssimo. Mas esse daqui não parece um obstáculo por enquanto. Está ótimo. Ah, droga. Eu errei aquele. Cara, que legal! Eu estou realmente me divertindo em uma Class Trial. Finalmente! Sempre que eu vejo uma Class Trial, eu fico... Minha nossa, acaba logo. Eu vou ter que legendar tudo isso. Ui, o que é aquilo? O que é aquilo ali do lado? Não sei, são imagens aleatórias. Ai, droga. Eu prestei atenção nos troços e eu não peguei nada. O que é aquilo ali? Eu não consigo ver. Eu não quero diminuir a velocidade também. Está muito divertido. Ok, qual é a pergunta? O corpo foi levado para onde? Não, de onde? De onde o corpo foi levado? What? Tá, e como eu respondo isso? Espera. De onde ele veio, então, o corpo? Foi da janela do laboratório. Ui! Eu acabei de atropelar uma mulher! Esse jogo está muito errado, cara! Ah, desculpe, dama. Eu juro que ela foi minha intenção. Ok, próxima pergunta. Que legal, cara. Tirei da pasta que atropelei uma mulher. E ela entrou no meu carro, né? Você quer ir para o hospital? É por isso que você entrou no meu carro. Olha, eu vou te dizer. Eu não tenho dinheiro para pagar a sua consulta. Muito menos uma cirurgia. Que você provavelmente vai precisar. Ah, é. Vamos lá. Próxima pergunta. Ah, aquela é a Indy? Ai, meu Deus. Aquela é a Indy? Eu não estou identificando bem a cena. Eu não quero também parar para ver, mas... Vamos focar aqui na estrada. O corpo foi... Levado... Até o ginásio de onde? Ah... Ok, calma. Deixa eu completar. O corpo foi levado do ginásio... Não, para o ginásio de onde? De onde? Qual foi a origem do corpo? A gente acabou de responder isso. Eu estava tentando formular uma pergunta diferente, mas não é. Mesmo se eu pergunto, praticamente. Ah, foi da janela... Na janela do ginásio. Meu Deus. Eu atrapalhei outra mulher. Quer dizer... Foi da onde o corpo chegou e de onde ele veio? É uma pergunta muito estranha se fazer em português. Mas é a origem do corpo... Não. É onde o corpo foi parado e de onde ele veio. Enfim. Vocês entenderam. Ele chegou na janela do ginásio. Próxima e última pergunta. Se eu espero. Geralmente são três. Eu não estou identificando essa próxima cena. Aparece o Monokuma. Eu não sei. Cara, tem carros agora na estrada. Meu Deus do céu. Esses barbedos, cara. Eu não estou identificando essa pergunta. Vamos só continuar pegando mais curvas. Cara, eu estou gostando muito disso. É muito divertido. Eu acho que é mais divertido do que o próprio de skate. Eles estão melhorando muito nos minigames. De verdade, velho. Isso está muito legal. Ai, não. Não, não. Fui. Ai, desculpa. Foi mal. Foi mal. Foi culpa minha. Embora você não tenha dado a seta, então... É, eu posso te culpar por isso. Eu queria pegar dois. Seria muito maneiro. Como foi que... Eu não consigo ver tudo ainda. Como foi feito... Não. Não sei. Como foi... Movido... De uma sala... Calma. Como foi movido na sala de... Da janela da sala de aula para a janela do ginásio. Eu não consigo ver nossa história. Ei... Isso é como eu pentei a hora. É bem. É muito difícil prestar atenção enquanto dirige. Não faço nada além de dirigir, pessoal. Sim, de janela a janela. Sim, de janela a janela. Diretamente? Não me diga que eles colocaram o corpo lá de janela para janela. Quer dizer, estamos falando de um corpo. Não é como tocar um futebol, sabe? Se fosse o Leon aqui, talvez... Não, precisamos colocar o corpo lá com cuidado, então isso sem chance. Não, eu não acredito que ele estava colocado, mas talvez de outra maneira. O que você quer dizer de outra maneira? Não há outra maneira de movê-lo. O culpador deve ter usado algum tipo de equipamento. Hum? Equipamento? Eu não sei qual também. Com esse equipamento, eles podem conectar as duas janelas e moverem o corpo para o gym. Eu não acredito que encontramos um perto do corpo. O que? Pera! É a corda! É a única coisa que poderia... Eu não acredito. A corda que encontrou atrás do gym poderia ter usado para conectar as janelas. Eu não estava dando nada para essa corda, a gente tinha até esquecido dela. Oh... Houve um mistério misterioso sobre essa corda que apenas a Atua pode revelar. Que mistério misterioso! É! Que mistério misterioso! Durante a preparação da noite para o show, essa corda estava no chão do palco. Hã? Mas na próxima manhã, a corda tinha sido mudada para o palco por algum motivo. Hã? 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 Tá uns dez metros. Mais ou menos. E a distância do chão nas ruas e nas ruas é um porquedo de 16 metros. Cinco metros! Mais ou menos. A massagem, a distância do máximo da unha à uma usada é de aproximadamente Fifty Feet. E o chão é o único background do Salrião eixo do gym! É, então dá, tranquilamente, pra passar. Quer dizer, tranquilamente, não mais. That's what she said. Oh, meu Deus, meu Deus. Wait, who said that? A SUA AMANI! Ah-ha! Wouldn't it be pretty hard to tie them to the windows? Uh... Both windows were too high to reach. It would be like tying a rope from one cliff to another. If the windows were closer together, then they could toss the rope across. But they're not. No, Gonta think it would work. Just need one more rope. Another rope? There was only one rope? Oh, then it's impossible. Sorry. É, eu sei exatamente o que que é. Deve estar lá embaixo. Aqui! Eu passei... V2, calma. Eu passei direto. Ah, e... Aqui! Isso daqui, esse... Cabo, esse cabo que nós achamos lá no laboratório do Ryoma no chão. O tênis net cable do Ryoma no chão poderia servir como uma rope. É... Quanto longa é? Qual é, Kaito? Você sabe? Quanto 50 metros ou so. Mas como eles usaram? Ok, então... Vai, fala. Primeiro, o culprano coloque a rope outside of one window. Then... Ah, droga, não! Desculpa! E tie cable to other window. Then, after tying to each window, Culprano tie rope and cable together. Huh? E aí? Ele consegue esticar e passar pra lá. Escalando, sei lá. That how culprit make one rope that reach both windows. Fazer uma... Espécie de... Eu não sei o nome em todas as regiões do Brasil, mas... Wow, isso é incrível, Gonta! Você é tão conhecido. É... É nada. Gonta usa ropes a lot when looking for bugs. Even if they did connect the windows with a rope, they can't carry a body on just that. Eureka! I got it! Oh, não. Thomas Edison once said... Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. You get it. Just tell us already. They can cut the body to the rope and slid it from one window to the other, like Tarzan! The body would reach the gym window, but it wouldn't land in the piranha tank. É, seria difícil demais. Stop making such dumbass comments and keep your smelly breath in your dirty mouth. Ah, não. O Kit, se você não disse isso da minha ouvir, é que eu vou acabar com... Ué, what the fuck? Isso foi do Tarzan? Tarzan? Ai, meu Deus. Você roubou minha. Falou. Nós estamos conectados. Vamos nos casar. Eu não acredito que nós falamos a mesma coisa. O que mais ele teria usado? Não só a corda. É, me diz aí, galera. Se ele tivesse sacado, eu não teria uma corda. Nós já desconsideramos isso. Sim, nós sabemos. Mas não há realmente uma maneira de fazer isso? Claro que dá. É claro que dá. Só a gente ter alguém... Kokiichi? Você está lendo de algo? Ai, meu Deus do céu. Hã? Hint? Eu não peguei. Eu não peguei a dica. Não me confuse com a sua conversa de hinting hints. Cala a boca! É você quem está me confundindo. Você definitivamente sabe de algo. Mas o quê? É verdade que o culpado precisava... Colocar o corpo lá com cuidado no toque de piranhas. Se o corpo caísse, então o culpado não conseguiria devolvê-lo depois. Então... Ele teria apenas uma chance para isso. Sem segundas chances. Então, obviamente, o culpado... Ele queria colocar o corpo no tanque com cuidado. É. Significa que ele iria querer chegar o mais perto do tanque possível. Ou melhor, da janela. Então, o problema é... Como? Como ele chegou perto da janela? Tudo que sabemos agora é que... Tinha uma corda que conectava uma janela com a outra. De alguma forma, o culpado usou isso para mover o corpo... Mais próximo possível da janela dele mesmo. Hã? Como que ele poderia ter... Para fazer isso funcionar... Ele tinha que ter usado isso de alguma forma. Mas... Como que ele usou? Como ele poderia ter usado... Tudo bem, Shuichi. O cenário está finalmente sete. Espera aqui. O que? O que? Escute. Faça um bom trabalho aqui... E eu vou poder dar um fim a esta procura. Ai meu Deus, não. Por favor, isso não é a Kaede all over again, né? Isso tudo começa com você. Não. Você será o ato aberto... E eu será o principal evento. E então, juntos... Nós vamos salvar todos. juntos? Não. Você conseguiu isso. Depois disso, você é meu cidadão. Eu acredito em você. Então, eu vou deixar o resto para você. Eu não quero acreditar. Minha nossa. Palavras são iguais. Eles estão deixando só o vídeo demais. Não pode ser o Kaede. Ok. Eu consigo. Por favor, não seja o Kaede. Eu solucionarei esse mistério. E mostraria a todos a verdade. Espera, como? Isso significa... Que esse é o evento principal. Alguma coisa foi usada com a corda para mover o corpo entre uma janela e a outra. Pense. Vamos. Pense. Hanuman's Gambit? What? Ok, calma. Espera aí. O que foi... O culpado usou para poder mover o corpo... Será que... Será que... Eu acho que essa é a palavra em inglês para isso. Esse era o E. É isso. Eu não acredito. É isso. É isso. Holy shit. Como ele usou isso? Cadê? 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 Ai, meu Deus. Vamos. Revela para mim de novo. Vai. Reveal sua verdadeira forma. Persona. Ah, desculpa. Eu empolguei. Ai, meu Deus. Ah, Y. Achei. Como que eles usaram? Uma tirolesa. Quer dizer, é a primeira coisa que eu imagino quando eu vejo uma corda conectando um ponto e o outro, mas... Isso é loucura. Uma tirolesa, hein? Você está certeza disso? Eu não acredito. Não, eu não tenho certeza. Você tem que ter um descanso ou algo? Talvez. Você precisa de algum tipo de peça para usar em uma tirolesa e nós não temos isso. É. Não, olhe para mim. Eu também não sei. Não, definitivamente eu não. O padre usou ele para mover o corpo junto com a corda. What? O que é isso? What the... Ok, eu não li o texto verde. Eu deveria ter... Meu Deus do céu. Pera, isso é tipo um campo minado. Eu acho que é. É. É, então não vale a pena eu quebrar só um bloco. Tá bom, o que tem aqui atrás? O que é isso? Não, eu acho que sei o que é. Calma. Ah, isso parece ser uma cama. Provavelmente não é isso. Ah, é isso. É isso. É isso. É isso. É o... É a boia. Essa é a resposta. Que porcaria aquela lá na esquerda. É uma cama? Eles usaram uma boia pra... Tinha uma boia na piscina. A tuba interna. A tuba interna que encontramos na piscina. A tuba interna que encontramos na piscina. Lembra da tuba interna que encontramos na piscina? Com uma ropa em um lado. Sim, eu me lembro. Agora eu me lembro. Talvez a ropa era originalmente ligada em ambos os lados. O proprietário fez uma ropa em um lugar de guardar a tuba da ropa conectando as janelas. E porque a janela terceira piscina é mais elevada, a gravidade teria empurrido o tubo interna. O poder da gravidade o tempo todo. O proprietário usou as ropa e a tuba interna para construir uma ropa rudimentaria. E usou-o para mover-se-os e o corpo de Riyoma do laboratório para o gym. Uma vez que entrou na piscina de gym, o proprietário está na tuba interna para mover-se-os. Ou seja, o proprietário colocou o seu chão na piscina de janela. Assim, seria mais estabilidade e deixaram-los lidar com o corpo mais cuidadosamente. Finalmente, eles retiraram a ropa da piscina de janela e deixaram a cena. Bem, quando você coloca isso assim, certamente parece possível. Mas, wow! Uma ropa! Wow! Você diz que o proprietário colocou o seu chão na piscina de janela. Não é contra as regras de escola? Isso seria o que se importar para entrar na piscina, não é? Na última vez que nós nos perguntamos essa pergunta, nós decidimos que era ok. Colocar o corpo pela piscina de janela é uma forma automática, mas estar na piscina de janela é... Espera, quem te perguntou na última vez? É! Eu fiquei... Uh-oh! É muito possível que o proprietário vá para você para confirmar os detalhes do seu plano. Ele pisou na bola! Ele pisou na bola! Ele falou demais! Valeu, monosuke! Valeu, monosuke! Ahahahah! Então, seu pequeno slip-up é, na verdade, a verdade! Eu acho que é a coisa só feia pra você! Bobo, o pai está com medo de você agora! Não olhe para mim! Isso é o que você faz por agir como um Big Shot todo o tempo! Um... Stop! Não culpem o Monosuke! Hã? Não se culpem os outros! Todo mundo faz erros! Eu quero que nós todos se juntem! Agora, você está no caminho de uma aventura incrível! O Monodam está certo! Monosuke, você melhor agradecer o Monodam! Mais atitude e mais gratidão! Entendeu? Vocês todos deverão seguir esse conselho pessoal! Man... O trial está ficando divertido! Por que você tem que arruiná-lo com esse slip-up? Mas eu acho que agora nós sabemos que a lógica de Shuichi está no dinheiro! Então, Culpert realmente usou o Ropeway para mover o corpo? Aparecimento, sim! Sim! Eles usaram o Ropeway para mover o corpo de window a window! Ropeway murder? Hã? 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 Se o mecanismo fosse tão complicado, não seria difícil de colocar tudo? Não necessariamente. O que você tem que fazer é retirar a ropa da window depois de usar o Ropeway. É! Isso não parece um segredo! Então, depois de voltar ao laboratório de Yoma, você poderia retirar a ropa daquele lado. Em passo a passo. Deu a ropa de liga no fundo da sala de pool foi o último passo. Eu vejo! Eu vejo! O Rope foi tachada do da sala de aula! Por isso nós encontremos ela lá! Tem! Com esse método, o Culpert deve ter feito numerous passos por Riuma do Land do P, Isso é por isso que o crime foi cometido durante a noite, enquanto todos estivéssemos. Mas se o culprado estava tão cuidadoso de recuperar a ropa que eles usavam para cometerem o crime, por que eles deixaram o tubo interno no pool? Eu acredito que isso foi um acidente. Um acidente? Sim. Quando o culprado estava tirando o tubo interno, eles acidentemente o derrotaram. Então por que o culprado deixou o tubo no pool? Ah, por que ele não conseguiu tirar de lá, talvez. A razão pela qual o culprado deixou aquela pista óbvia na piscina. É por que estava de noite e ele não conseguiu tirar. Ele teria que entrar lá na piscina para poder tirar. Mesmo se eles quiserem entrar, eles não puderam. Porque isso aconteceu na noite. Eu entendi. Eles não puderam entrar no tubo interno porque o esforço é proibido na noite. É. A corda? Isso é óbvio, né? Seria diferente se eles usassem uma piscina, mas não há jeito que uma piscina vai funcionar. Mesmo se o tubo interno fosse mais perto do pool, a água ainda é muito baixa para tirar o tubo. Parece que é muito trabalho. Eu posso ver por que eles deixaram lá. Podemos concordar, então, que foi um acidente. Isso vai ter muito tempo. E eles teriam sido destruídos se alguém os viu. É. Ha! Que tipo de desculpa 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 no tubo interno e não pode retirá-lo? Deixa eu te dizer. Esse culprado é um verdadeiro amateiro. Não, na verdade. Só para aquele um erro. Esse foi o perfeito crime. É. Foi bem difícil isso até agora. Se Maki não se encontrou com o Ryoma na noite, isso pode ter sido o fim para nós. Ainda bem que eu pude contar a verdade. Oh, eu ainda não sei se o Maki está dizendo a verdade ou não. Cala a boca! Cala a boca! Personalmente, eu acho que esse culprado assustador. Ah, não. Tanto um bom plano e maravilhoso. Eu nunca me imaginava que existia uma luta. Ah, não. Ele está gostoso. O respeito começa a se arruinar no meu coração por esse maravilhoso culprado. Você é estúpido? Não respeite o culprado. É! Não. Respeitar a inteligência do culpado é crucial para solucionarmos esse caso. Estamos tão perto. Só precisamos dar mais um passo para a verdade. Agora, precisamos descobrir quem é o culprado. É! Mas, claro. Seria importância para se arruinar esse mistério. Então... Quem é ele? Parece que é hora para eu começar o evento principal. Mas o meu psíquico aqui está em um lugar agora. Então eu vou deixar ele pegar essa. Era óbvio, era óbvio que ele... Ai, meu Deus, Kaito! Ah, ok. Valeu, Kaito! Você está apenas empurrando tudo para o Shuichi porque você não sabe de si mesmo. Tch! Ah! Bem, Shuichi? Você já sabe quem é o culprado? Ah... Sim, eu... Eu tenho um bom palpite de quem seja o culpado. Eu tenho? Ué, eu tenho... Ah? Ei, Shuichi. Você está hesitating de novo? Ah, não. O quê? Vamos lá, cara. Não há necessidade para isso. Como eu disse, você é o meu psíquico. Meu Deus do céu, não! Eu pego a responsabilidade por qualquer erro que o meu psíquico faz. Cala a boca, Kaito. Por favor, cala a boca. Use aquelas habilidades que eu acredito em... ... para puxar a verdade no seu rosto! Não é possível! Isso está idêntico ao caso da Kaede! Você... ... acredita em minhas habilidades detetives? É verdade! Eu vou deixar tudo para você, Shuichi! Com antecedência no ginásio. Sabendo da lista de suspeitos que nós montamos... Não tenho muitos nomes nessa lista. Deles eu só posso ter o Kaito... Ah... Você não, Mio! Onde está ela? Onde é você? Despressa! Anda, não corta o meu... Amaki! Hyakirumi. Só um dos três! Poderia ter matado o Ryoma. O que será que foi? O Kaito falando daquele jeito... ... torna tudo mais suspeito! Amaki não tendo um álibi muito... ...concreto também! Ah, cara! A Hyakirumi, por outro lado... Ela tem meio que um álibi, mas não por todo... ... período de tempo! O Kaito, para mim... ... falando daquele jeito é o que está mais suspeito! Caralh... Eu jurei confiar tanto na Maki quanto nele! Eu não quero acreditar que seja tão óbvio assim! Então, para mim, a única pessoa que poderia ter matado o Ryoma... ... foi a Kirumi! Tem que ser você! HOLY SHIT! Tem mais uma coisa que eu ainda tenho que confirmar... ... mas a Kirumi é o primeiro suspeito! E aí Tem mais um óbvio... Exatamente!